Faltando menos de 30 dias para a Copa do Mundo do Catar, nós viemos até as ruas para saber qual a motivação das pessoas. A nossa primeira impressão é que essa motivação não é mais as mesmas das outras edições. Nesse mesmo período, nós estaríamos aí com ruas pintadas, com bandeiras, com pessoas motivadas para assistir os jogos da seleção na Copa do Mundo. E nós viemos às ruas para saber o porquê de hoje ter mudado tanto esse sentimento, esse amor pela seleção canarinho. Você sabe o nome do técnico da seleção? Eu sei que é da minha terra, de Caxias do Sul, mas não sei o nome dele. Por que hoje as pessoas não se vestem mais, não pintam as ruas com as cores? Por que mudou o Clóvis? Esse ano é um ano complicado porque a política está muito confusa. Não estão dando atenção para o futebol. Você acha que a culpa é da política? 100%. A preocupação é maior na política e está muito confusa. O problema está sendo sério. Está faltando menos de um mês para a Copa do Mundo. O que está acontecendo? Uai, você esqueceu dos sete? Você acha que é isso? Você esqueceu dos sete? Eu não esqueci. Está entendendo? Aparecem vários jogadores aí com a promessa lascada. Quando chega no final, lá enfrenta uma Bélgica, vamos dizer, uma Bélgica para perder para a Bélgica. É mole. Não vamos dizer Alemanha, não vamos dizer França, times de seleções tradicionais. Um argentino, já lá ia dizer. E tem muitas outras melhores aí. Mas agora uma Bélgica, me dá licença, você sabe que perdeu para a Bélgica. Eu acredito que devido ao período político aí, né? O pessoal por enquanto está focado aí nessa mudança aí, essa transação aí que está aí de governo, né? Então estão aguardando aí a preocupação mais, o foco está mais aí nessa parte aí. Você não acredita que antigamente, mesmo com a política, as pessoas se vestiam, colocavam bandeira e tudo? Sim. Apesar de que as datas não coincidiam, agora está bem próximo. Não coincidia, é. E eu acredito que é por causa desse período aí de política aí, né? O povo vai estar preocupado, né, com o que vem acontecer aí nesses próximos dias aí. Mas eu vou perguntar para você, qual é o nome do técnico da seleção brasileira? Técnico da seleção brasileira? É o... Ele acompanha o futebol, ele acompanha o futebol. Tite. É o Tite. Então qual é o melhor jogador da seleção atualmente? O melhor jogador da seleção atualmente para mim é o Neymar. Você sabe qual é o nome do técnico da seleção? Tite. Pelo menos isso você está sabendo. Mas por que você não está motivado para a Copa do Mundo? Eu não sei, eu não... Estressado com o Corinthians também. O jogo de onde te deixou estressado? Deixou mesmo. Futebol para mim acabou agora. É, né? Agora só o ano que vem? Só o ano que vem. Não gosta? Não gosto. Não gosta de futebol? Não gosto. Mas eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Antigamente as pessoas se juntavam mais. Tinha o ano de Copa do Mundo, as pessoas se juntavam para torcer. Hoje a gente não vê mais. Hoje não vê. Até as crianças, eu acho que é moda de internet, tanta coiseira aqui, né? Até eu tenho meus netos, ele nem senta lá para assistir. Está muito mudado. Como é o teu nome? João Batista Santos. João Batista, vamos aproveitar que você está feliz que o Flamengo foi campeão. Mas nós estamos faltando, está faltando menos de um mês para a Copa do Mundo. Está motivado assim também para a Copa do Mundo? Sim. O som brasileiro tem que estar, né? Mas a motivação não é a mesma de anos passados. Antigamente as pessoas pintavam as ruas, pintavam os muros, saiam com a camisa da seleção. Hoje é menos. Você sabe por quê? Sabe dizer? Eu não sei. Essa aí é a pergunta que fica no ar. Porque eu também sinto isso. Primeiro tempo desse, a cidade de tudo. Mas antes, sei lá, a gente pensava de camisa. E hoje está muito desmotivada. Não sei por que está acontecendo. O pessoal prefere ficar torcendo mais para os times. Mais para os times, mais para os times do que talvez a própria seleção. A gente é um brasileiro, mas está bem, bem, muito frio demais. Passei a Copa do Mundo esse ano daqui poucos dias, né? A gente vê muito frio. Eu vou perguntar de você o seguinte. Você sabe qual é o nome do técnico da seleção? Tite. Qual o tipo de esporte que você curte? Não curte nenhum tipo de esporte? Um pouco de vôlei, no caso. Só de assistir, assim? É. Então, esse ano é um ano de Copa do Mundo, né? Geralmente, antigamente, as pessoas se ligavam muito na Copa do Mundo, seleção brasileira. Hoje, a gente quase não vê. Você acha que a questão é... A população está perdendo o hábito, perdendo o gosto pela seleção, pelo futebol? É, eu, pelo menos, não curto muito o futebol. Então, sei dizer o restante da população.